Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou Stephanie Spindola e hoje a gente vai falar de Wasp Network, Redes de Espiões, o novo filme da Netflix. Antes da gente começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, ao canal ficar conhecido, chegar aos mil inscritos, então por favor, já deixa aqui. Lembrando que o Wasp Network estreia no dia 19 de junho, então essa crítica não tem spoilers, eu vou trazer algumas coisas que aparecem no trailer, contextualizar um pouquinho a história real, mas não vai ter spoiler, então pode assistir tranquilo. Então o Wasp Network ele é dirigido e roteirizado pelo Oliveira Sayas e ele tem no elenco uma galera assim de peso, é Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal, Ana de Armas, Wagner Moura e Edgar Ramirez, que são os principais aí da história e são nomes muito conhecidos no mercado já. O filme toma como base o caso real dos cinco cubanos, que é um grupo de inteligência cubana que se infiltrou nos Estados Unidos nos anos 90, e ele tem como material base Os Últimos Soldados da Guerra Fria, um livro escrito pelo brasileiro Fernando Moraes. No início do filme a gente acompanha a história do René Gonzalez, que ele é interpretado pelo Edgar Ramirez, que ele foge de Havana e deixa pra trás a Olga, que é a mulher dele, interpretada pela Penélope Cruz, e a filha pequena. Ele foge de Havana, vai pra Miami e a partir disso a gente começa também a acompanhar grupos que são anti-castristas, como eles chamam, né, que são contra o governo de Fidel Castro e que estão em Miami. E esses grupos, eles fazem atos terroristas na cidade de Havana como forma de espantar os turistas da região, enfraquecendo ainda mais a economia de Cuba, que já é bem complicado. Então assim, ele é baseado numa história real, isso realmente aconteceu, esse grupo, os cinco cubanos, ficou bem conhecido na época, porque eles se infiltraram nesses grupos, né, nessas facções, e levaram informações pra Cuba. Mas assim, eu tô explicando isso, porque realmente aconteceu, algumas coisas também aparecem no trailer do filme, mas a forma como ele é contado no filme, a forma como o diretor, né, o Olivier, resolveu contar pra gente essa história, não é bem assim como eu tô falando pra vocês. Ela é bem ancorada em flashbacks, então ela apresenta um pouco alguns personagens e depois ela retorna em alguns pontos antigos daquela mesma história, e acaba que como tem muitos núcleos, principalmente muitos atores famosos, que tu tem que aproveitar o tempo de tela, parece que o filme é muito inchado em relação ao elenco, e acaba que fica um pouco perdido pra quem tá assistindo acompanhar a história, de fato, entender todos os pontos, conseguir ligar todos os pontos. Ele utiliza também bastante gravações históricas daquele período, no meio do roteiro, no meio ali da dramatização, que é pra nos colocar naquele período, pra gente entender o quão grande foi essa operação, né, essa briga entre os Estados Unidos e Cuba, mas ainda assim, falta alguma coisa. O filme acaba ficando um pouco enrolado mesmo, por se passar em vários locais também, né, se passa um pouco em Cuba, se passa em Miami, a gente tem muitas cenas muito bonitas, as praias da água, assim, vistas aéreas, que são muito legais, o filme ele é visualmente muito bonito, ele aproveita muito das locações, tem isso a seu favor, os atores também são ótimos, eu acho que é muito da forma como ele foi montado, se ela tivesse seguido uma linha diferente, talvez fosse mais fácil de entender, e até de contar a história dessas pessoas, né, que é tão rico, enfim, esse período histórico tão interessante. Então, assim, teve esse pequeno problema aí de ser muita gente, muita história pra contar, acaba que faltam coisas a ser finalizadas, chegando no final do filme pensando, tá, mas o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano, tem que pesquisar na internet depois, eu sempre gosto de dar uma olhada, assim, pra ver, ainda mais quando é baseado em fatos reais, e se ele fosse um pouquinho, talvez, mais em enxuto, ou focasse em apenas alguns personagens, talvez fosse mais fácil de desenvolver essa história e a gente tivesse um material mais rico aí pra aproveitar. Sobre as atuações, eu adoro o trabalho da Penélope Cruz, acho ela ótima, o Wagner Moura, eu já falei aqui sobre Sérgio, é a segunda dobradinha aí, Wagner Moura e Ana de Armas, que eu tô assistindo em pouco tempo, eu adoro ele, eu acho ele um ótimo ator, nesse filme ele me surpreende falando mais uma língua, eu não sei quantas línguas já o Wagner Moura sabe falar, mas eu fico sempre feliz em ver ele atuando. Gosto muito de todos os atores envolvidos, gosto muito do trabalho do Gael, acho que é um elenco muito bom, tinha uma história muito interessante aí, mas foi um problema, acho que na execução, muito mais na execução do roteiro e direção, do que de fato um problema com os atores ali, a atuação deles na história. Então é uma pena, eu queria ter gostado mais, mas fica aí o convite pra vocês assistirem, no dia 19 de junho, que estreia na Netflix, não deixem de conferir e tirar as próprias conclusões. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, lembrando que o like ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas, então por favor, se possível, já deixa ele aqui. Aqui na descrição tu vai encontrar também o link do Apoia-se, que é a nossa campanha do Criança Esperança e do Fidedigno, então a partir de 5 reais você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube, redes sociais e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!